O que é a Lula? Não adianta vocês virem encher meu saco Ficar mandando mensagem, dizer que vai me processar Quero nem saber, isso tá na internet O Ministério Público de São Paulo descobriu que Escuta que é fantástica No Edifício Solares, aquele que supostamente Que supostamente o Lula tem um triplex, né? Porque não é dele, é de um amigo Todo mundo sabe muito bem disso Tem um verdadeiro festival de proprietários do PT, meu amigo Escuta esse, não é brincadeira A famosa Rosemary Maria Noronha tem um A sua filha e seu irmão tem mais dois Carlos Gaba, ex-ministro É aquele que levava a dona Dilma pra passear de moto Também tem um O ex-segurança do Lula E freu de Godoy Também tem um Outro ex-assessor do presidente Rogério Aurélio Pimentel Que cuidou da reforma do sítio Aproveitaram de mais um E o mais interessante é a Acute Aquela que organiza todas essas passeatas maravilhosas Com a nação brasileira todinha na rua A Acute tem mais quatro apartamentos Lá no Solares, gente Lá no Solares Vai vendo A cunhada de João Bacari Neto Todo mundo sabe quem é Marice tem três Três E além de Ana Maria Érica Ex-diretor da cooperativa Que essa eu nem sei quem é Tem um As revelações, gente São do veterano colunista Gibão, tá? Não é minha não Eu tô lendo aqui na internet Não me venham encher o saco Gente É o fim da carreira Dessa turma de vagabundos Que achava que isso aqui Era uma Venezuela da vida Que achava que isso aqui Era uma Cuba da vida Gente Tô com a minha Xandou na geladeira Esperando a hora De estourar com você O povo brasileiro O povo do bem O lado do bem Porque tá na hora De 50% mais um Do bem Dominar esse país Valeu, galera Essa foi uma boa notícia, né? Valeu